Música Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez, novamente com mais um conteúdo para o canal Mundo Irrigação Hoje a gente está aqui na cidade de Bandeirantes Eu vou mostrar desde a captação até o reservatório que a gente está construindo, está bem bacana O produtor aqui está fazendo um serviço caprichado E vai ficar aí como dica para vocês Desde a captação onde vai ter uma balsinha até levar água para o reservatório e mandar para o pivô Por que tem reservatório? Porque a vazão aqui do rio não é suficiente para o equipamento que vai ser na casa dos 110 hectares Então eu vou mostrar aqui detalhado Se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa um comentário bacana aí o que está achando do vídeo Beleza, irrigantes? Eu vou mostrar aqui para vocês desde a captação até onde vai ser a área do pivô Aí, irrigantes, aqui a gente pegou disponível a maior vazão onde está cruzando essas duas águas E está dando sequência para um corrigozinho ali A gente, se eu não me engano, são 60 mil litros por hora que vai poder retirar daqui Qual que é a ideia? Aqui vai ter uma balsinha E nós vamos fazer um canalzão de chamada aqui, fazer um buracão, um poção De uns três por três, com boa profundidade Para evitar areia, folha, aqui o produtor também vai ter algumas obras de contenção de minimizar isso daí E aqui era um acesso de mata E onde, através de licença e tudo mais, a gente pode se obter esse acesso aqui Atividade de irrigação, captação, baixo impacto nessas situações A gente fez uma estradinha aqui de quatro a cinco metros Para poder ter acesso à balsa Isso é muito importante quando a gente tem obras assim de captação A gente tem que ter acesso à água Senão, vai ter um motor lá, algo assim que você não consegue chegar Você não consegue dar manutenção Então, qual que é a concepção aqui do projeto? Daquele trechinho onde vai ter uma balsinha Vai mandar aí na casa dos 60 mil litros por hora Ele vai mandar para esse reservatório aqui A gente está chegando no reservatório É um reservatório de 80 mil metros cúbicos Vai ser um reservatório de 80 mil metros cúbicos Ele começa aqui nesse ponto Está subindo os taludes Vai subir aí na casa dos oito metros E vai morrer com cinco metros de profundidade Estamos pegando uma área aí Entre dois, dois hectares e meio Tem que ver na hora que escavar tudo Uma coisa que o pessoal tem que se atentar É quando faz o projeto do reservatório É que tem a largura do talude, né? Então aqui o pessoal está compactando Tudo certinho Abriu tudo, ó, bem bacana Vai até o final Até onde a área está mais verde lá E aqui o pessoal está fazendo a retirada de terra Joga nos caminhões E o rolo aqui Trabalhando também Porque eles compactaram um metro de profundidade E estão subindo, compactando Subindo, compactando Está fazendo um trabalho bacana E lá o fundo de irrigantes Vai ser um equipamento Na casa dos cento e dez hectares Da onde o ponto de captação Vai ser ali próximo do transformador Por quê? Ali a gente vai conseguir aproveitar A parte mais profunda do reservatório O maior volume de água Então isso é muito importante Na hora que vocês constroem o reservatório também Saber qual que é o ponto mais fundo dele Para projetar sua casa de máquinas E aproveitar todo o nível do reservatório Aí, ó aí, Gantos Bem bacana a área O pessoal trabalhando E aqui a visão da estradinha de acesso Para a chegada da captação Então é isso aí, Gantos Se vocês gostaram do vídeo Deixe aquele like Se inscreve no canal Deixe um comentário aí O que vocês acharam desse vídeo Ficamos até o próximo vídeo aí Valeu, Gantos Gantos Gantos